Notaigames de volta, rigorizada dessa vez, veio trazer pra vocês o álbum da Copa do Mundo Isso mesmo galera, muita gente pediu pra eu trazer aí o unboxing e mostrar eu abrindo os pacotinhos e tudo mais Do álbum da Copa do Mundo, então manos, eu vim trazer, está aqui, chegou em minhas mãos o álbum da Copa do Mundo Com 12, isso são 12 pacotinhos de figurinhas, ao total 60 figurinhas Vamos ver então quais jogadores eu tirei nesse primeiro pack opening da Copa do Mundo Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro como passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens E farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastraram Então vamos lá, vamos abrir essa bagaça aqui Dá ali uma chave mesmo Abrimos aqui, beleza Primeiramente aqui E eu abro o capa dura, é a versão capa dura que eu trouxe Manos, olha aqui velho, vou botar aqui que está de ponta cabeça Na verdade vai ficar assim mesmo Olha aí, olha aí, olha aí, álbum da Copa do Mundo, vou mostrar aqui agora Aí velho Deixa eu ver se dá para abrir aí Show de bola Nossa, demais mano, demais, demais, demais Deixa eu abrir esse pacote aqui Ó, bom, capa dura E as figurinhas Aqui atrás do álbum Mano, muito da hora, muito da hora Então, primeiramente vou mostrar o álbum, né Aqui o álbum para vocês Vamos dar uma olhada no álbum Ah, olha, sensacional as páginas Muito bem, muito bem trabalhadas Aham, baixa o aplicativo oficial de trocas Beleza Temos aqui os figurinhas dos estádios, pelo que parece Aham, aqui temos a tabela da Copa Bem certinho Tabela os estádios Que é as cidades da Rússia, pelo que parece Nossa, é muito, muito bonito, velho Muito bonito, olha só, cara Olha só Ah, qualidade excelente, velho Qualidade excelente Aqui estão todas as seleções As páginas muito bem boas Muito Muito bem trabalhadas, né As para cada página Estou gostando muito, velho Aham, Croácia Islândia, Argentina É isso aí, mano São todos os países Deixa eu ver se no final No final normalmente tem alguma coisa diferente, né, mano Algumas Brilhantes Algumas do tipo Aqui são os recordes aqui Os jogadores Um jogador mais novo Um gol mais rápido Um jogador mais velho, etc Todos aqui as informações Muito da hora Aqui são os legends Times lendas Aqui são os Os campeões, né Das copas Times campeões Muito da hora Tem shopping aqui Para comprar Que palhaçado isso Isso aí, cara Então vamos ver aí As figurinhas Que a gente vai Tirar nos pacotes E vamos torcer Para que venha Figurinhas da hora, né, mano Então Bora abrir aí Os 12 pacotinhos Vamos começar, então Primeiro pacote Tchan, tchan, tchan Mano Isso aqui é muito nostálgico, mano Muito nostálgico Sempre Eu sempre Colecionei álbuns das copas, né, mano É fato isso É a primeira vez que eu estou trazendo no canal Aí as figurinhas Ahn Hazayen Samara Rossiti Time da Suécia Rúmeus Da Alemanha Mito E o Gafouri Então, beleza O primeiro pacote já foi aberto Separadinho aqui O próximo pacotinho Vamos que vamos, cara Tem que vir Quando vier um cara muito da hora Eita Eu já boto na câmera Para vocês Primeiro Virslast Conosso da Croácia Ahn Time da Polônia André Gomes De Portugal Da hora Nicos Lodeiro De Uruguai E o Penedo Aí Da Do Danão Do Panamá Beleza Mais um pacotinho Nenhum mestre Nenhum Mito, né Ainda que a gente tirou Nenhum ainda Ó Vem uma brilhante aí Vem uma brilhante aí Que eu estou vendo Que vem uma brilhante E é do Mérrico 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 La Brilhante De Mérrico Aí Primeiro Figurinha mais Da hora Figurinha do Mérrico Não 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 focou Da hora Primeira figurinha Mérrico Roman Sainz Olha aí Fellaini Mano Fellaini O mestre Da Pélgica Stein Zuber Da Dinamarca E o Andreas Christensen Mais um pacotinho Aberto Vamos para o próximo Tcharana Subazic Subazic Da Croácia Celso Borges Luiz Terrada Dembélé Aí Da Bélgica E o Frank Fabra Da Colômbia Amparou o próximo Então Ainda não tiramos Nenhum mito 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 Da Copa Que possa ser Um Um grande Jogador Dessa Copa do Mundo Pivaric Da Croácia Mendil Do Marrocos Giovane Dos Santos Do México Esse aqui pode estourar Esse aqui pode ser Que jogue bola Anota esse nome Giovane dos Santos Do México Indoye Do Senegal E o Miguel Araújo Do Peru Peru? É Peru Isso aí Vamos para a próxima Vamos para a próxima Aê Marrocos E o Sef Não me engano Meu Jesus Nenhum 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 E aí Mais uma última cidade Volgograde 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 Sei lá que é isso Mas é isso Aí da Islândia Por enquanto Por enquanto Por enquanto Nenhuma repetida Esse nome Legolas 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 Acho que é Olha aí Mano Boraliganji Do Irã Arias da Colômbia Da Austrália O Menin E o Yuto Nagatomo Do Japão Por enquanto Nenhum do Brasil Nenhum da Argentina Que é o que eu mais queria Era da Argentina E do Brasil Mas tá bom Mas tá bom Por enquanto Nenhum mito ainda A gente não tirou Nenhum mito ainda Mas A gente Há de tirar ainda Aí Da Islândia Arnor Ingiv Traustadson Giovanni Moreno Da Colômbia Angel Di Maria Tiramos aí Cara Um Da Argentina Só porque eu falei Mano Aí ó Angel Di Maria Esse aqui Vai jogar muito Essa Copa Assim esperamos Aí do Marrocos O time do Marrocos Meu Deus do céu Quem veio No final do pacotinho Aqui Quem veio Quem veio Quem veio Lionel Messi É isso aí Galera Veio O mito Já tiramos De primeira Lionel Messi Quem sabe O melhor jogador Da Copa Desse ano Quem sabe Quem sabe Tá lá Mano Já tiramos O Messi No primeiro No primeiro Pack opening Aqui do canal Velho Aí eu tô feliz Aí eu já me consagrei Só faltava vir o CR7 Agora Daí fechou Tá ligado CR7 veio junto Já pensou Daí o bagulho é louco Mas já tá muito bom Aí da Islândia O Cary Arnason O Han Hukuki Do Coreia do Sul O Papa Alione Ndiaye Do Senegal Christian Cueva Aí mano São paulinos De plantão Aí ó O Cueva Do Peru E o Kedira Da Alemanha E agora vamos Para o último Pacotinho É Último pacotinho Galera Vamos que vamos Vamos que vamos Para o último Pacote Moussa Conatê Do Senegal Fahad Almualad Primeiro dos Árabes Laurente Cosselin Esse aqui é um zagueiro De ponta Esse aqui joga Muito Victor Nilson Lindelof Da Suécia E o último É o Alexander Eurokin Da Rússia É galera Eu não vou postar Eu colando No álbum Pelo menos não Nesse vídeo Que eu estou com pouco tempo Mas eu vou colar Todas as figurinhas Obviamente E no próximo vídeo Se vocês quiserem Que tenha Um próximo vídeo Vocês tem que deixar Muito like aí Para eu saber Se vocês vão querer Que eu grave Um outro vídeo Desse estilo Do álbum Da Copa do Mundo Eu quero muito gravar Então eu conto Muito com O apoio de vocês Deixem muitos likes Se a gente bater 300 likes Eu trago mais vídeos Da Copa do Mundo Beleza Então deixem o like Que depois Nos próximos vídeos Eu mostrarei O álbum aí Todo colado Tudo certinho Beleza Gurizada Então Manos Agora eu vou Para os salves Para a galera Lá do Facebook Beleza Vamos lá Para os salves Então galera Os salves Lá para a galera Do Facebook Para o pessoal Que deu o like No post lá No Facebook Beleza Então vamos Para os salves Luiz Fernando Lourenço Maurício Alves Tiago Fernandes Leonardo R. Neves Gisele Nunes Tiago Soares Marcos Silva Revisão Dias Matheus Castro Milton Silva Pedro Barbosa Neto E também para toda Turma 11 Lá do meu colégio Poli De 2001 Salve para toda a galera Juliano Dio Leonardo Silva Leonardo Lemos Alex Mendes Mauro Júnior Rafael Zerboni Samuel Victor Pablo Dessá Luiz Felipe Douglas Pedro Andrei Nogue E Lucas Soares Salve salve Para todo mundo Aí gurizada Então deixa o like No vídeo 300 likes Eu continuo Trazendo vídeos Dos das figurinhas Do álbum Da Copa do Mundo 2018 Beleza Quem é novo no canal Já se inscreve Deixa o like O canal aqui é focado Em futebol Tanto o PES Como o FIFA Futebol da vida real E qualquer coisa relacionada A futebol Que eu possa trazer Então se inscreve aí Não perde Rumo aos 100 mil inscritos É nóis gurizada Falou Um abraço Fui Tchau 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 Tchau